A F-250 mais paquerada do som automotivo, chega com seu novo CD volume 8. CD F-250 vai e tosa, volume 8. Com 30 alto-falantes, cabine dupla, rodas aro 24. F-250 vai e tosa, tecnologia e qualidade na potência máxima. Contatos 99 99206 5511 ou 981278414 ou acesse o site www.f250vaidosa.com.br Mixagens Hudson Leite e Taelle São Pablo É só talento! F-250 vaidosa! F-250 vaidosa! Tecnologia e qualidade na potência máxima. F-250 vai e tosa, vem comigo sente a pressão, loucura demais, loucura de som, é muita vibração. O DJ começa a tocar, e a pista lotar, com a charmosa, é vaidosa. Solta, 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 solta esse som, ponho 12 pra sabugar, solta, 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 solta esse som, vaidosa. Solta, solta, solta esse som, e a noite vai começar, solta, solta, solta esse som, vaidosa. Vem que a festa vai começar, o show vai detonar, pode vir, é vaidosa. Sente a pancada tá no ar, faz você balançar, vem sentir, é vaidosa. Vem que a festa vai, é vaidosa. É linda, é a charmosa, é minha, é vaidosa. É linda, é a charmosa, é minha, é vaidosa. Vaidosa. Vem que a festa vai começar, o show vai detonar, pode vir, é vaidosa. Sente a pancada tá no ar, faz você balançar, vem sentir, é vaidosa. HL Studio, seu projeto com qualidade e perfeição. Vem que a festa vai detonar, vem sentir, é vaidosa. CDF 250 Vaidosa, volume 8 Mixagens, Hudson Leite, Itaelle e São Pablo A cada remix, uma nova emoção Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal www.f250vaidosa.com.br Se inscreva no canal Se inscreva no canal DJ Hudson Leite E DJ Itaelle e DJ Itaelle e São Pablo Se inscreva no canal 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 E agradecer no canal Pabro! Pabro! Give me a heart Give me a heart Give me a heart CDF 250 Vaidosa Volume 8 Mixagens Woodson Lady e Kael e São Pablo I am a single lady, I'm waiting for your love And I don't need no diamonds, I wanna have your heart I am a single lady, I'm waiting for your love I don't need the diamonds, I wanna have your heart Give me your heart, give me your song Give me your heart Give me your heart, give me your song Give me your heart One love and you I am the one you've been waiting for I am my own eyes, I'll make your eyes Like a beautiful sun next to me Give me your heart, give me your song Give me your heart Give me your heart, give me your song Give me your heart I am a single lady, I'm waiting for love And I don't need your diamonds, I wanna have your heart Give me your heart, give me your song Give me your heart Give me your heart, give me your song Give me your heart Give me your heart Give me your heart EP250 Vaidosa Aqui você ouve som de verdade com a potência exata E aí E aí E aí F-250 Vaidosa. Tecnologia e qualidade na potência máxima. Contatos 99 99206 5511 ou 981278414. F-250 Vaidosa. Tecnologia. 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 F-250 Vaidosa. Tecnologia. F-250 Vaidosa. Tecnologia. 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 Se inscreva no canal 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 E você 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 E você